Bom dia a todos. Antes de mais um agradecimento à organização e em particular ao Sr. Presidente da Câmara de Ponto de Soura pelo amável convite. Uma saudação aos restantes autarcas e responsáveis de entidades públicas e privadas, serviços e militares aqui presentes. E obviamente referir que é com imenso prazer que a Portugal Telecom Altice está também aqui a colaborar neste evento. E acima de tudo o que eu procuraria nos próximos minutos é transmitir-vos exatamente qual o contributo que a tecnologia, e em particular a tecnologia móvel, pode ter para a mobilidade em geral e obviamente também para a componente aeronáutica e aeroespacial porque são de facto áreas e setores de atividade que estão cada vez mais próximos e em que a tecnologia pode ser decisiva para este mesmo desenvolvimento. Começar por apresentar muito brevemente o Grupo Altice, onde a Portugal Telecom se insere. um grupo internacional presente neste momento em quatro continentes, presente em 15 países e que de facto é um dos maiores grupos já de telecomunicações a nível global, onde a Portugal Telecom há dois anos é esta parte, se insere. Temos vindo em particular em Portugal, no mercado português, a ter um drive muito forte na área do investimento tecnológico. E já hoje ouvimos aqui o Sr. Ministro falar de desenvolvimento de infraestruturas e é esse exatamente também o nosso paradigma, o investimento forte em infraestruturas, mas infraestruturas obviamente de comunicação, que eu diria são as novas autostradas. Quando na década de 80, década de 90 começámos a fazer fortes investimentos em autostradas físicas terrestres, hoje fazemos investimentos análogos em infraestruturas de comunicação e é isso que o Grupo Portugal Telecom e o Grupo Altice têm vindo a fazer com os investimentos em fibra ótica e no desenvolvimento de redes móveis. Com uma componente fundamental para nós, que culmina e que complementa a componente de investimento, que é exatamente a inovação. Não apenas qualquer inovação, uma inovação tecnológica, mas uma inovação tecnológica made in Portugal, como iremos ver mais à frente. De facto, nós entendemos que o posicionamento de um operador de telecomunicações moderno tem muito que ver com a sua capacidade de se reinventar e de se aproximar de outros setores de atividade. Um exemplo claro como este que temos aqui hoje, com o setor aeronáutico e aeroespacial e outros setores de atividade que hoje carecem de ferramentas, de infraestruturas de base para o desenvolvimento da sua revolução digital. E esse é o trabalho que temos vindo a fazer. Anunciámos um investimento em fibra ótica e um investimento esse que vai dotar Portugal de cerca de 5.3 milhões de casas em fibra ótica. Recordo que Portugal tem aproximadamente cerca de 5.8 milhões de casas, das quais apenas 4 milhões são primeira habitação. E, portanto, isto significa que todos os portugueses poderão ter, de norte a sul do país, incluindo as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, fibra ótica disponível nas suas casas e nas suas empresas. E, obviamente, que este investimento em fibra ótica, sendo um dos principais investimentos estrangeiros a realizar em Portugal neste momento, anunciámos há 5 anos atrás um investimento de 500 milhões de euros para esta vertente, será também, está a ser complementado com um fortíssimo investimento nas redes móveis, nas redes 4G, no desenvolvimento daquilo que é o 4.5G, a nova geração já presente, atual, que eu também vos irei falar um pouco, e no 5G, que será também um pouco o tema que eu irei trazer-vos aqui para cima desta discussão. Depois referi também que, de facto, Portugal, e ao contrário daquilo que muita gente tem vindo a dizer nos últimos anos, mas eu penso que nos últimos dois, três anos conseguimos mudar este paradigma, Portugal está hoje, de facto, a liderar um conjunto de iniciativas, um conjunto de setores e um conjunto de áreas estratégicas no panorama económico e social a nível europeu e até mundial. E um exemplo deles é, efetivamente, as telecomunicações e as infraestruturas de comunicação. Portugal lidera hoje, e é número 3 a nível europeu, de cobertura de fibra ótica sobre o total da população, é o terceiro país europeu neste ranking e nós acreditamos que com o plano que apresentámos de 2016 até 2020, em que, de facto, chegaremos aos 5.3 milhões de casas com fibra ótica, poderemos ser o primeiro país europeu, não apenas em cobertura de fibra ótica sobre a população, mas como o primeiro país europeu a ter a totalidade da sua população coberta com fibra ótica. Se juntarmos a isto, hoje, já, o nosso posicionamento na rede 4G, em que a Portugal Telecom tem hoje uma cobertura de cerca de 96% da população com rede 4G, combatendo também ainda com conectividade Wi-Fi com cerca de 1.5 milhões de hotspots disponíveis pelo país, de facto, Portugal hoje está na liderança e eu diria que com os investimentos que estamos a fazer, continuará e reforçará mesmo essa liderança do ponto de vista do seu papel nas telecomunicações mundiais e na sua liderança de infraestruturas de comunicação para esta revolução. E, portanto, eu diria que aqui, claramente, como noutros setores, é uma área em que não temos nada a nos envergonhar, antes, pelo contrário, de estarmos também a ter aqui um papel ativo no desenvolvimento deste setor. Quando falava há pouco de inovação, eu penso que é também extremamente importante, e eu diria com algum orgulho mesmo, ou com muito orgulho, que partilho que esta inovação que temos vindo a trazer ao setor, isto é um setor que carece efetivamente de investimento, carece de capital intensivo para podermos acompanhar o desenvolvimento tecnológico, mas também acompanhar aquilo que são as necessidades que as empresas e os consumidores residenciais têm cada vez mais do ponto de vista de crescimento da sua largura de banda, da sua capacidade de transitar informação. E, portanto, sabemos que é necessário estar com uma capacidade presente do ponto de vista dessa largura de banda, trazer tecnologia de ponta e inovar na forma como fazemos, efetivamente, os nossos serviços chegar às empresas e chegar aos cidadãos. E já agora aqui um parêntese importante. Sabemos que estamos a fazer um investimento a nível do país, em locais que são locais muitas vezes esquecidos por outros operadores. Estamos a falar de investimentos em fibra óptica, em locais fora, eu diria, daquele eixo litoral entre Setúbal e Braga, onde grande parte do investimento tecnológico tem sido feito em Portugal. Não é esse o nosso investimento. O nosso investimento está a ser feito em Trás-os-Montes, na Beira Interior, no Alto Alentejo, no Ribatejo, no Algarve, na Madeira, nos Açores. Estamos a investir fortemente em infraestruturas. E esse investimento, de facto, tem como principal objetivo descentralizar, reduzir as assimetrias digitais dentro do país e com isso contribuir para a fixação de empresas, para a captação de investimento e também para a fixação de populações dentro do interior do país. E tudo isto é feito numa lógica de investimento, mas também, em Portugal, com uma lógica de inovação. Inovação essa que nos levou a num grupo, como o Grupo Altice, que, como vos disse, está presente em quatro continentes e tem hoje um volume de negócios superior a 25 mil milhões de euros. Hoje, o Grupo Altice escolheu, já há um ano e meio a esta parte, escolheu Portugal para ser o seu centro de investigação e desenvolvimento. É a partir de Aveiro, dos nossos laboratórios em Aveiro, onde trabalham 700 engenheiros portugueses, mão de obra altamente qualificada, que nós desenvolvemos produtos, desenvolvemos serviços, desenvolvemos tecnologia de ponta, que não só aplicamos nesse nosso investimento em Portugal, mas que também exportamos hoje. Posso-vos dizer que, por exemplo, o investimento em fibra ótica que estamos a fazer nos Estados Unidos, que vão desde Nova Iorque até à zona central dos Estados Unidos, todo o investimento feito em fibra ótica é feito com tecnologia portuguesa. É feito com equipamentos inventados, desenvolvidos e fabricados a partir de Aveiro, com os nossos parceiros e com o nosso ecossistema de inovação. E isto é algo que nos deve, de facto, encher de orgulho e que nos faz também estar, neste momento, a preparar também a descentralização deste projeto Altice Labs para a criação de laboratórios colaborativos que irão estar despalhados pelo país, mais uma vez fora dos grandes centros urbanos e vamos apostar também na geração de emprego e na dinamização da inovação tecnológica fora desses centros típicos de investimento no litoral. E temos aqui dois exemplos muito concretos do que é que é isto fazer inovação em Portugal na área da tecnologia de ponta. O primeiro exemplo, do lado direito, temos de facto a tecnologia Next Generation PON. É, se quisermos, uma versão 2.0 da fibra óptica. Enquanto a fibra óptica atual disponibiliza débitos que vão até 2.5 gigabits por segundo, esta tecnologia desenvolvida em Aveiro e que ainda é única a nível mundial, disponibiliza débitos 32 vezes mais rápidos, até 80 gigabits por segundo simétricos. Tecnologia, volto a dizer, única, tecnologia de lasers sintonizáveis, que foi desenvolvida em Portugal, desenvolvida em Aveiro e que nos permite hoje chegarmos com fibra óptica até 80 gigabits por segundo a empresas, quem sabe um dia também ao mercado residencial e portanto um exemplo claro dessa inovação. Mas outro exemplo que nós apresentámos na Web Summit, em novembro passado, em Lisboa, também pela primeira vez em Portugal, um operador móvel conseguiu atingir uma velocidade de 1.7 gigabits por segundo num dispositivo móvel. É verdade que era um dispositivo ainda pouco móvel, porque de facto os dispositivos que nós temos nos nossos bolsos hoje suportam débitos até aos 400 megabits por segundo, 300, 400 megabits por segundo e nós fizemos 1.7 gigabits por segundo. E portanto estamos à frente daquilo que é tecnologia de terminais, mas claramente este é um passo de tecnologia também desenvolvida em Portugal, em conjunto com parceiros, neste caso concreto com os nossos parceiros da Huawei, mas de facto um exemplo claro de como a tecnologia tem evoluído e será decisiva para o desenvolvimento das comunicações móveis do futuro. E falando exatamente nas comunicações móveis, nós entendemos que essas mesmas comunicações móveis, em particular a nova geração chamada de 5G, terá um papel fundamental naquilo que é o desenvolvimento da nova vaga da sociedade digital. Sabemos que as redes fixas têm um papel importante, mas sabemos que a rede móvel será claramente aquela em que o advento da largura de banda e de outros critérios que iremos ver já de seguida são fundamentais. E portanto temos vindo a investir fortemente, fazemos parte daquilo que é o grupo de desenvolvimento na Comissão Europeia do estándar do 5G e estamos a trabalhar para desenvolver este mesmo 5G uma vez mais a partir de Portugal. E o que é que é o 5G? O 5G não é mais do que a capacidade de termos redes móveis com características alargadas. A mais evidente e a primeira claramente largura de banda que poderá atingir mil vezes mais velocidade do que aquela que nós já temos hoje, mas nem perto nem de longe a única. Eu destacaria aqui algumas. Uma componente muito importante, que é de facto a robustez e a capacidade de resiliência dessa rede, que é fundamental. A capacidade de reduzir latências, ou seja, o tempo que demora a comunicação a ser estabelecida entre uma antena emissora e um terminal, que hoje anda na casa dos 20 milissegundos e terá de tender para latências inferiores a um milissegundo. E também questões como a capacidade de ligar outros dispositivos. O 5G de facto é muito importante porque hoje quando nós falamos em comunicações móveis falamos tipicamente de comunicações entre pessoas. Mas o grande advento das comunicações, lamento dizer-vos, não serão as pessoas. Serão os dispositivos não humanos. Estima-se que mais de 210 bilhões de dispositivos estarão ligados em rede nos próximos 3 a 5 anos. E estes dispositivos terão necessidade de se conectar primeiro, de se conectar em paralelo, de se conectar com diversas entidades, sejam elas humanas ou não humanas, e de terem tempos de latência muito curtos. E iremos ver alguns exemplos já de seguida. E portanto, este claramente são algumas, ou estas são algumas das características do 5G. O 5G de facto tem aqui, neste triângulo que está do lado direito, uma característica, ou um conjunto de características também fundamentais. Por um lado, a tal largura de banda, por outro lado, a necessidade de termos latências ultra baixas, e depois por outro lado, a tal capacidade de nos ligarmos em massa. E um exemplo claro, talvez o mais evidente, das latências baixas é muito simples. Sabemos que hoje veículos terrestres ou não terrestres, não tripulados, são claramente uma tendência de desenvolvimento. E a diferença entre termos latências de 20 milissegundos ou de 1 milissegundo, é a diferença de um carro sem condutor parar em 30 metros ou parar em 3 metros. E num cruzamento, imaginam a diferença que tudo isto faz. E portanto, é este o detalhe que as comunicações trazem para o desenvolvimento destas áreas de atividade, como a área do transporte. Obviamente que o transporte e a mobilidade, e que hoje aqui falamos numa vertente, neste evento, tem também o desenvolvimento das smart cities, das cidades inteligentes, como um expoente. Não vamos aqui entrar nesse nível de detalhe, mas é evidente que a procura de melhores condições de vida para as populações passa também pela melhoria das condições de mobilidade. A mobilidade interna, dentro das cidades, e a mobilidade externa, entre cidades ou entre polos. E portanto, mais uma vez aqui, a criação de mecanismos e de ferramentas ou autostradas de informação de elevadíssima qualidade, de elevada resiliência e de alto débito, são também, no nosso entender, um contributo decisivo para o desenvolvimento de polos urbanos e empresariais e industriais, e que possam aproximar, reduzindo as assimetrias, aquilo que são as zonas típicas de investimento do litoral, com as zonas do interior, permitindo a fixação de investimentos. Como, aliás, temos vindo a ver, felizmente por este país, e aqui, Ponto de Sor, é um bom exemplo disso, onde eu tive a oportunidade de estar, há cerca de um mês, a esta parte, exatamente na inauguração da TechEver, com o Sr. Presidente da Câmara, em que, de facto, mostra um exemplo de como é possível atrair esse mesmo investimento. E também, eu gostaria de acreditar que as tecnologias de informação e comunicação foram também decisivas e irão ser para este mesmo desenvolvimento. Existem também, de facto, um conjunto de utilizações, de case studies, estão aqui alguns, mas eu iria mostrar-vos apenas um, em concreto, de como nós próprios conseguimos combinar aquilo que é a tecnologia de informação com, neste caso, a utilização de drones, a utilização de veículos aéreos não tripulados na nossa própria atividade. E o que vamos ver é um exemplo de como, respondendo a um desafio lançado pelo Ministério do Ambiente, a Altice decidiu cobrir o Parque Nacional de Peneda-Gerês com rede móvel, para a prevenção de incêndios e de segurança de populações. E, para o fazer, tivemos que fazer aquilo que se chama um site survey, ir ao local, ao Parque Nacional de Peneda-Gerês, e perceber quantas antenas e onde é que as teríamos que colocar. E, para isso, utilizámos droning e utilizámos, de facto, este tipo de tecnologias. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E mais uma vez aqui também as telecomunicações têm um papel importante para podermos fazer a monitorização em tempo real deste tipo de tecnologias, que são paralelas, digamos assim, às tecnologias de informação, mas elas também igualmente importantes para a vertente de mobilidade. E, de facto, nós entendemos que no próximo triênio a combinação daquilo que são as tecnologias de conectividade com as tecnologias do ponto de vista da mobilidade são elas também fundamentais para a expansão dos veículos elétricos e também para aquilo que nós chamamos do smart living ou do smart mobility, que são novas formas de transporte pessoal e empresarial que nós estamos também ativamente envolvidos. Eu diria que, do ponto de vista daquilo que é a nossa visão, o 5G e as novas tecnologias de informação vão, de facto, trazer um conjunto de elementos, eu diria que são fatores agregadores, mas também catalisadores, acima de tudo, de melhoria das condições de vida dos cidadãos e das empresas. É para isso que nós fazemos tecnologia, é para isso que nós desenvolvemos os nossos serviços, é efetivamente para sermos capazes de estar próximos dos cidadãos e das empresas, garantir a conectividade, garantir um estilo de vida melhor e mais saudável às populações, garantir a redução da pegada de carbono, reduzir também a inclusão e permitir a inclusão de todos os territórios, de todos os setores de atividade, de todas as pessoas naquilo que é, de facto, um mundo digital, um mundo conectado e, por que não, também, para nós, um mundo cada vez mais móvel, em que o papel da mobilidade é, claramente, um papel indissociável das telecomunicações e nós acreditamos que o investimento que estamos a fazer em fibra óptica e que o investimento que estamos a fazer em redes móveis de nova geração será decisivo para Portugal, que já lidera o setor das telecomunicações, poder também liderar, a nível europeu, o setor da mobilidade e do transporte, em que existem, e eu tenho tido essa oportunidade, de trabalhar com diversos autarcas de norte a sul do país e ver extraordinários exemplos do ponto de vista de mobilidade urbana, em que a tecnologia e os conceitos de mobilidade se casam e trazem, acima de tudo, melhores condições de vida para as populações. Para terminar, gostaria apenas de vos deixar algumas mensagens-chave. Por um lado, que, de facto, o 5G, que, respondendo a algumas dúvidas que podem surgir, irá estar no mercado comercialmente, eu diria, dentro de um time frame de 3 a 5 anos, antes será complicado, não pelo ponto de vista tecnológico, mas pelo ponto de vista da capacidade económica dos operadores de rentabilizar o investimento que será necessário, mas, claramente, o 5G, que chegará ao mercado muito em breve, será um catalisador para o aumento das larguras de banda e a redução das latências de comunicação. As indústrias automóvel e de transportes, de facto, estão a desenvolver-se de forma vertiginosa e nós gostaríamos de pensar, e acreditamos que, de facto, estamos a contribuir para esse desenvolvimento dessa nova indústria também, mas que, acima de tudo, os dispositivos não humanos, entre eles os veículos, estão claramente também numa fase de conectividade e a capacidade que terão de comunicar entre eles e os seres humanos são também um fator decisivo para o desenvolvimento tecnológico. De facto, nós acreditamos que o 5G e a indústria dos transportes vão, claramente, melhorar a vida das pessoas e que este mesmo desenvolvimento será fundamental para o aparecimento de novas profissões. Ainda ontem, no aniversário do Instituto Superior Técnico, apresentava-se um estudo em que se dizia que grande parte dos estudantes que estão hoje a começar a sua vida académica, cerca de dois terços deles irão trabalhar em profissões que hoje ainda não existem e nós gostaríamos de acreditar que, primeiro, algumas dessas profissões serão derivadas desta junção entre tecnologia e transporte, mas também que muitas delas possam ser desenvolvidas a partir de Portugal e desenvolvidas em Portugal, tendo Portugal um papel ativo na exportação de talento e na exportação de competências. E, portanto, um conjunto de business cases, de modelos de negócio que podem surgir e que nós, enquanto altice, enquanto operador de comunicações, enquanto empresa virada para a inovação e para a inovação made em Portugal, vamos continuar a apostar, vamos continuar a investir em Portugal, vamos continuar a investir de norte a sul, do litoral ao interior do país e vamos continuar a contribuir para o desenvolvimento não apenas da economia nacional, mas contribuir para que Portugal continue a ser líder europeu e, porque não, mundial nas telecomunicações. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.